Já, 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 já inventaram Pecos, pecos, jacaré E também o Toma Jogava, lana A onda agora é A onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro, a israelense Antes de vir pra base, tu fica de cana Há dois minutos, olha, tu pára, tu pensa Que se tu branca, um conjuntão É só sacadão Os piranha trepa, mais água que não A pista do bonde é foda e ele não amarela Bota o cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce DJ é foda e ele não amarela O ouro que é foda e ele não amarela Os piranha trepa, mais água que não Balança, 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 bloc Balança, balança, bloc Balança, balança, bloc Balança, balança, bloc A mostra essas piranha A mostra essas piranha A mostra essas piranha Que o que é forte Já, 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 já inventaram Pecos, pecos, jacaré E também o Toma Jogava, lana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem O fio brasileiro, a israelense Antes de vir pra base, tu fica de canto A dois minutos, olha, tu pare o quente Que se tu branca, um conjuntão É só sacadão Os piranha trepa, mais água que não A pista do bonde é foda e ele não amarela Bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce Os piranha desce O DJ é foda e ele não amarela O ouro que é foda e ele não amarela Os piranha trepa, mais água que não Balança, balança, bloc A mostra essa piranha A mostra essa piranha A mostra essa piranha Que o que o que é forte